O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão Aqui o urubu tá querendo comer, mas o boi quer morrer e não tem alimentação O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão Aqui o urubu tá querendo comer, mas o boi quer morrer e não tem alimentação O mosquito é engolido pelo sapo, o sapo a cobra lhe devora Mas o urubu não pode devorar o boi, todo dia chora, todo dia chora O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão Aí o urubu tá querendo comer, mas o boi quer morrer e não tem alimentação O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão Aí o urubu tá querendo comer, mas o boi quer morrer e não tem alimentação Gavião quer engolir o socorro, socorro o peixe de pina fora Mas o urubu não pode devorar o boi, todo dia chora, todo dia chora Gavião quer engolir o socó, socó, pega o peixe e dá-lo fora Mas o urubu não pode ter vara do boi, todo dia chora, todo dia chora O urubu tá com raiva do boi, eu já sei que ele tem razão É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação O urubu tá com raiva do boi, eu já sei que ele tem razão É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação